Nós temos também a neurofuncional, que ela trata sequelas tanto de AVCs, de doenças como Parkinson, Alzheimer, até em crianças que já nascem com algum comprometimento neurológico. Então, é uma fisioterapia também que trabalha a prevenção também, na parte do desenvolvimento da criança. Então, a gente consegue trabalhar prevenção no atraso do desenvolvimento, a gente consegue trabalhar com a criança para que consiga fazer os movimentos, caminhar na data certa, na idade certa, quando tem algum comprometimento. A gente tenta estimular ao máximo. Então, é uma área muito também preventiva, além de ser reabilitação também.